e aí galera beleza vamos lá uma dica de vai ser mais um exercício para você fortalecer tanto a sua mão esquerda aqui e o thumb e o pop também que do seu do seu do seu slap tá então vai ser um fortalecendo seu o seu slap seguindo aquela seguindo aquela sequência nos vídeos anteriores em um dos vídeos anteriores eu passei esse esse exercício aqui ó lembra que dava uma corda solta que lembrava 1 2 3 1 2 3 que fazia dava um solto e pressionava com a mão 23 então agora eu quero fazer esse mesmo exercício só que a gente vai acrescentar agora mais uma batida vai ficar 1 2 3 4 e vai ser uma puxada do pop tá vai fazer a mesma sequência 1 2 3 4 uma bafada 1 2 3 3 4 então solta pressionando e puxa beleza 3 4 e 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 21 2 2mu 1 2 3 6 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 3iser 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 3 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí você faz rápido e dá um efeito legal Beleza? Valeu galera Um abração, tchau tchau Fui!